Oitado do Zé Marreiro Ainda que uma flor se chamava Mariquinha Ele transportava gato De Goiás pra outro estado Demorava pra voitar Mas também quando voitava Já de longe ele tocava O berrante pra avisar Ela conhecia o toque Sem fazer nenhum retoque Dava um pulo no entende E alegre ela corria Para o lado que se ouvia O chamado do berrante E correr nem de parada Vai cansar ele na entrada E tamanha ansiedade Dava um monte que nem louca Pra beijar ele na boca Na loucura da saudade Eu vi ele chegando Eu vi ele chegando E o berrante arrebicando E não mais foi atendido A parede é uma vizinha E contou que a mariquinha Já então tinha morrido Foi assim que ele sumiu Nunca mais Nunca mais Nunca mais enrecer rio Desse dia foi diante E ainda guardo na memória Não esqueço a história Do ser esse odião Intergente Em amém Caraca Porque ele mantém Não esqueçam Não esqueçam Mas Demo